Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora eu tô com o Altair Pai, né? Tem um Altair filho que acabou de gravar com a gente aqui que também fez o curso de uma semana, cinco dias, também de Sorocaba, né? Isso. Dois tem fundaria junto lá, trabalham junto, né? Trabalhamos junto. Cara, é assim, o que você achou? E o curso de uma semana, né? Até o seu filho comentou, falou, cara, a gente foi numa expectativa de um curso de uma semana, de ser, né? Tudo bem, uma semana, um cursinho fraco. É. Pegar alguma coisa de ferramenta, mas não de aprender realmente, de fato, ter essa experiência, né? Eu achei que nós ia sair daqui meio que perdido. Falei, vamos lá pra gente tirar da dúvida, fica nessa, sentir. Aí, a hora que chegou aqui, que a gente falou, não, o negócio é diferenciado. A gente tá aprendendo mesmo, pelo menos assim, uma experiência boa pra sair já com expectativa positiva. E que eu achei que eu ia sair com uma expectativa meio... Com uma segurança de já fazer amassados pequenos, pelo menos. Exatamente. Não de chegar lá e travar, né? Não, segunda-feira eu já tenho serviço, já pra tentar desenrolar. Já tem serviço agendado lá. A gente vai pra cima, não dá pra, né? Abandonar, ficar parado. Tá querendo migrar da funilaria, mais pro detalhe, perto do lado. Pra martelinho, estética automotiva. Essa é a intenção futura. É que a funilaria cansa um pouco, né, cara? Você tá acostumado com coisa mais pesada, né? O martelinho, querendo o que, é uma alternativa aí pra quem é funeiro, é pintor. Saiu um pouco dessa era mais pesada e com detalhamento, né? A funilaria deixa a gente muito estressado, né? É muito detalhe, depende de muita gente. Ah, 27 anos, ó. 27 anos. Já deu pra cansar bem? Já cansou um pouco. Já cansou bem, já. Pessoal, é isso aí. O martelinho, cara, é aquela... É aquela máxima, né? Que o pessoal, ah, martelinho dá muito dinheiro. Na verdade, o martelinho dá muito trabalho, né? Até pra você aprender, ficar aqui uma semana com a gente, viu que é trabalhoso. Não é uma coisa fácil, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Sou bem realista nesse fator, porque o pessoal, às vezes, gosta de vender o mimar. Não, é facinho fazer o martelinho e você vai ganhar dinheiro. Não é. Martelinho é uma arte, né? Uma arte pra você aprender, leva tempo. É o que eu falei nos vídeos passados. Uma semana tem que ser uma semana intensiva, que realmente você coloca a mão na massa ali pra aprender a técnica e refinar depois, né? O refinamento do martelinho é com o tempo, né? É o passar dos anos aí. Mas essa equipe aqui também está de parabéns, vocês que fizeram o curso aí. Realmente eu que agradeço a oportunidade de ter te conhecido, né? E Deus ter preparado uma pessoa igual a Eder, que tem paciência e o dom de ensinar também, né? Não adianta a pessoa achar que é um professor e não ter a paciência de passar o conhecimento pra frente, né? Eu agradeço essa oportunidade, né? E futuramente a gente fazer mais cursos de... Com certeza. Pra estar crescendo no dia a dia e assim... As portas estão abertas aí. Pra gente poder aumentar um pouco o nível. É isso aí. E a gente aqui quer ver vocês crescerem mesmo. A gente está falando pra todo mundo lá. Colocar no grupo lá, colocar o antes, colocar o depois, colocar a evolução, o crescimento de vocês. A gente pretende. Vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. A nova evolução, hein? É, já estamos num pensamento diferenciado pra poder pôr em prática, né? Não adianta também pôr no baúzinho e largar lá essa experiência que a gente teve. Uma experiência ainda positiva, né? Tipo assim, bem... Bem agradável também. Foi uma semana bem... Bem desenrolada, né? É, só agradecer mesmo. Último dia agora pegaram os blindados aí pra dar... Nossa, hoje foi só pra dar uma desestressada. O homem aqui fez uma tampa de uma compa blindada. Ficou boa, né? Por sinal, ficou boa. É. Ah, porque a blindagem é bem limitada. Bem limitada. Bem... Não é todos amassados que faz. É bem restrito, mas... Por um tempo, você vai pegando esse macetinho, né, mano? É isso aí. Mas, só agradecer mesmo. É isso aí, pessoal. Mais um aluno aí. Mais uma... Mais uma equipe aí dessa semana. Queria agradecer vocês que nos acompanham também. Você que tá começando agora também, cara. Precisa acompanhar o canal. Porque esse canal é pra vocês que estão iniciando, né? Nosso foco total é pra iniciante. Pra ajudar justamente quem tá iniciando no Margarinho de Ouro. Deixe seu like. Comenta aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos aí. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.